Canta o sabiá laranjeira Na ponta do galho a sorrir E as nuvens no céu tão ligeiras Libertas sabem onde ir Quando a alegria emana De dentro saltando pra fora Esbarra em tudo, colore a vida Transforma, transforma De toda forma que há Em toda existência no mundo A mais bela forma de ser É amor Na brisa que balança o galho No som da cigarra no tronco Nas ondas que em tudo estão Em um eterno pulsa Na gota da chuva gelada Ou nos olhos de um outro alguém É possível sentir também Quando se apaga a ilusão Desta van separação Tudo que existe é um só, é um só Tudo é amor, é amar Tudo que existe é um só, é um só Tudo é amor, vem amar Pronto Pronto